E aí galera, vocês tão aí as vezes pensando, ah pá o cara não quer mandar um alô, quer não sei o que é isso aqui, eu tô trabalhando, só por conta disso. Irmã, eu não quero fazer isso. É que nós estamos terça-feira, ó, terça-feira, ó, entregar o carro aqui do cliente. Aí vai pensar, ah pá o cara não mandou um alô, porque eu tenho esse horário aqui é trabalhando, meu patrão. Se eu não trabalhar vou morrer de fome. Tem conta pra pagar, meu patrão. Mandou aquele vídeo lá? Entendeu? Valeu galera.